No campeonato brasileiro O Inter saiu na frente com o Eduardo O Felipe Menezes empatou agora a pouco de pênalti Aos 34 minutos Vitinho, escanteio na área, cruzamento Falhou, Renan, e o toque pro gol Gol GOOOOOOOL Sasha Do Internacional 42 minutos de jogo no segundo tempo Incrível a falha O vacilo do goleiro Do Goiás, Renan Só teve o trabalho de tocar a bola Testar pro fundo da rede Sem nenhuma marcação Tristeza no